Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um minigame muito legal Que chama Smash Heroes Que mano, tem muito a ver com o herói né E no caso aqui eu sou o Hulk Então mano, eu virei o Hulk aqui ó Você pode ver se eu apertar com... Nossa, tá me arrebentando esse Se eu vir aqui e arrebentar ele, se eu apertar com o botão direito Eu vou dar um socão como se eu fosse o Hulk mesmo, tá ligado? Só que esse herói do cara aqui é muito bom mano Nossa, nossa ele tá me arrebentando de uma forma Sai seus filhos da mãe mano Por que eles tão focando no Hulk mano? Hulk esmaga! Duro que eu não tenho coisa mano Nossa mano, é muito apelante esse carrozinha deles mano Meu Deus, eu nem sei qual que eles são mano Nossa senhora Ah, eu vou morrer já mano Eles tão me focando Ah, eu vou morrer já Calma Ah, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer galera Vou morrer Vou acabar morrendo Vou acabar morrendo, galerinha foi mal Me desculpem Ah mano, mas eles voam, tá ligado? Isso que é complicado Eu não faço nada, tá ligado? Não faço nada, mas eu não vou Opa Opa Maga! Uou! Hulk esmaga! Hulk esmaga! Hulk esmaga! Cada um tem três viras galera Então velho Morri, mãe Agora eu tenho duas viras E o cara ali tem três viras Vamos ver se eu consigo matar ele, né mano? Que eu preciso matar ele Ele tá com três Todo mundo tá com um Não, todo mundo tá com duas Beleza Nossa, o cara tem uma nave espacial velho Como assim tio? Como assim mano? Nossa senhora Hulk Carrega, carrega, carrega Hulk, cadê? Calma, calma 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 Olha esses ladders Esses caras são muito apelão mano Matei Matei, matei, matei Beleza Matei um já galera Matei um Calma Calma, calma, calma Arrebenta, arrebenta Nossa senhora Mãinha do céu Mãinha do céu Mãinha do céu Meu Deus Eu vou morrer Alguém me ajuda Misericórdia amado Tá bom Matei? Não, não matei Calma Não matei velho Acabei não matando Acabei não matando velho Calma Calma Que eu tô com duas vilas E o cara também mano Ai, não Ai, não Ele me matou velho Precisava jogar ele pra fora Precisava jogar ele pra fora do mapa Na moral que eu precisava jogar ele pra fora do mapa Carinha Nossa, os caras destruíram tudo aqui mano Calma, 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 calma Joga, joga, joga Joga, joga, joga Calma, calma, calma Joga ali Ai, mas não acerta Não acerta Meu Deus do céu Ai, tá todo mundo com uma vida agora Agora já era Tá todo mundo com uma vida Entra Pega Londo no celular, mãe Só isso Minha mãe entrou no quarto aí galera Não foi mal, mãe Vamos tentar ganhar aqui Tá todo mundo com uma vida Ai, o triste acerto Esmaga Ah não Ah não Não Eu caí, velho Não 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 Nossa, mano Esse cara era o Deadpool Eu não sei o que ele era, mano Nossa, mano Fiquei triste agora Juro Nossa Nossa Que triste, velho Quem ganhou Que que ele era, mano Eu não sei o que que você é, tio Mas você ganhou Você é mó pêncilzão, mano Nossa senhora Bom, galera Vamos jogar uma de dupla agora Vamos lá Vamos ver se ele consegue ganhar É, velho Eu não sei onde que eu escolhi ser o Hulk Mas sei lá Não gostei muito dele, mano Não gostei muito dele Sei lá Ah Foda que eu não tenho muito o que fazer, mano Calma Nossa, tô me arrebentando aqui, mano Me ajuda, tio Me ajuda, tio Me ajuda, tio Ai, calma Calma Ai, suja o cidadão ali Como que não acertou Ah, mano O cara fica de longe Aí é fácil, né, mano Caraca Ah, morri Ai, meu Deus do céu, mano Aquele lá é muito apelão, mano Não gostei do seu Hulk, não Não gostei Não quero mais brincar de seu Hulk também, não Não quero mais brincar de seu Hulk, não Não, mano Ah, mano Nossa, velho Me ajuda, parceiro Pelo amor de Deus Não tá vendo o que eu tô fazendo Estuprado aqui Nossa Nossa, agora já era, mano Deixa eu tô com três aqui Hulk Maga Hulk Ah, mano Morri de novo, mano Eu tô desistindo de viver Eu tô desistindo Eu tô quase abandonando Tô quase abandonando Os caras tão com um monte de vida e nós não tá com nenhuma arma Não dá pra brincar, não Ah, não dá pra brincar, não Os caras parecem uns 10, tipo, da vida aí Que não morrem Toma também Toma esse soco na boca aí, vai Será que o cara é o Goku, mano? Será que é Hulk versus Goku aqui, mano? Não tô entendendo também, não Não tô entendendo Não tô te entendendo, cara Mas eu vou morrer já, agora Agora já era, mano Nossa, já era agora Vou morrer agora Agora já era, agora já era Calma, calma, calma Ai Ui, quase morreu Ai, vou morrer Vou morrer Ai, agora já era, galera Agora já era Tô com muito pouca vida Ai, meu coração já era Já era, já era Mais um laserzinho na bunda, amor Mais um laserzinho na bunda, amor Ai, sem laserzinho na bunda Sem laserzinho na bunda Ah, já era Ah, galera Eu tentei Infelizmente não foi hoje Que a gente ganhou Mas é isso Para que vocês não curtiram esse vídeo aí, beleza? Se você gostou já sabe Deixe aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Tchau 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 Tchau